O que o Joseph coloca como um pilar essencial para a gente ter uma boa saúde, a gente, na verdade, ter essa questão de um certo equilíbrio entre o corpo e a mente, como que o Pilates pode agir dentro disso? Então eu acho que são três coisas fundamentais. O primeiro ponto, uma educação motora. Então é por meio do movimento que a gente vai fazer esse processo de integração entre corpo e mente. Segunda coisa, a gente entender que o corpo humano é um instrumento de linguagem e essa linguagem, eu estou falando principalmente das nossas emoções, então o corpo é o palco das nossas emoções e a gente se comunica com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, por meio das nossas emoções. Então quando a gente trabalha com o movimento, isso tudo está muito intrincado, está diretamente relacionado. E a gente precisa entender que quando a gente promove para as pessoas uma certa liberdade corporal para poder se expressar, querendo ou não, a gente está atuando também no campo emocional. Isso é muito importante. O professor de educação física, principalmente, ele não se atenta a esses aspectos. E a terceira questão é a questão da postura. Porque toda postura corporal, ela reflete estados afetivos. Então ninguém fica deprimido com o peito aberto. E ninguém fica alegre, mas fechado em si mesmo. Então o conceito de o corpo como instrumento de linguagem e a questão da postura, eles estão diretamente intrincados com a questão da gente promover uma educação motora que pode agir em todos esses aspectos, e não só numa dimensão biológica do ser humano. E isso é muito importante, é uma questão revolucionária que o Joe Pilates coloca, porque apesar das tradições orientais já trabalhar isso de uma maneira muito contundente, o Ocidente, ele dividiu muito esses aspectos. E o Joe Pilates depois tenta integrar tudo isso dentro do trabalho dele.